O médico de drogas foi preso durante uma ação conjunta hoje de manhã na cidade de São Miguel de Itaipu, na zona da Mata Paraibana. E tem mais detalhes ao vivo é ele. Flavinho, Fernandes, bom dia mais uma vez, é contigo. É isso, o homem foi preso por força de um mandado de prisão expedido pela justiça durante uma operação realizada pelas polícias civil e militar da Paraíba com apoio da polícia civil do estado de Pernambuco. O homem foi preso na cidade de São Miguel de Itaipu, aqui na Paraíba, mas é suspeito de estar envolvido com crimes de tráfico de drogas e homicídios na divisa da Paraíba com o estado de Pernambuco. De acordo com o delegado que investiga o caso, o homem é perigoso, inclusive já estava sendo ameaçado de morte por facções rivais. Inclusive, ao que tudo indica, ele seria morto nesta sexta-feira. Ele já cumpre pena, inclusive usa tornozeleira eletrônica. O homem foi preso aqui na Paraíba, como eu já disse, na cidade de São Miguel de Itaipu, suspeito de crimes na divisa, mas inclusive ele já era investigado também por outros crimes pela delegacia seccional de Itabaiana. O delegado que está acompanhando o caso mandou um vídeo para a gente falando sobre essa prisão. Polícia Civil do estado da Paraíba, representada pela delegacia seccional de Itabaiana, com o corpo de bombeiros e a polícia militar, conferiu o cumprimento a um mandato de prisão preventiva expedida pela justiça de Pernambuco. A ação hoje é extremamente exitosa, em parceria com a Polícia Civil do estado de Pernambuco, tendo em vista que foi defragrada uma operação na seccional de Goiana e a nossa seccional de Itabaiana participou ativamente da ação, inclusive dando cumprimento a esse mandato de prisão, tanto com a Polícia Militar como o corpo de bombeiros também da nossa região. Mais um mandato de prisão devidamente cumprido, mais uma pessoa diretamente envolvida com homicídios e tráfico de drogas retirados de circulação e que está agora à disposição da justiça de Pernambuco. Pois é, Jaceline, olha, só mais um detalhe. Enquanto a polícia cumpriu o mandato de prisão na cidade de São Miguel de Itaipu, aqui na Paraíba, equipes da Polícia Civil do estado de Pernambuco estavam na cidade de Goiana, também no estado de Pernambuco, fazendo buscas por outros integrantes de uma organização criminosa, a qual esse homem preso faria parte, ou seja, parceiros dele lá do estado de Pernambuco nesses crimes praticados na divisa. Agora ele agradeça a polícia, porque se não fosse essa operação, essa hora talvez ele já tivesse morto, já que estava jurado para morrer. A facção já tinha mandado o recado, a polícia já estava investigando o caso, e se não fosse a ação, Jaceline, se não tivesse morto, com certeza ele não iria comer o milho de São João. Eu volto contigo. Você entendeu que o sistema de monitoramento eletrônico, através de tornozeleira, não serve para nada, não vale de nada? Quantos crimes nós mostramos aqui, praticados por criminosos que estavam ferrados, feitos em Boicebú? Estavam com aquela pulseira preta no Mocotó, impediu de cometer o crime? Cadê o monitoramento desses vagabundos? Como é que está sendo feito? Como é que é feito esse tipo de monitoramento? Porque o que nós mais vemos aqui é vagabundo assassinado com a tornozeleira no pé, porque estava cometendo o crime. Aí outro pilantra, igual ele, vai lá e mata. O que nós estamos vendo aqui são criminosos cometendo mais assaltos, mais roubos, ferrado feito boi no Mocotó. E está adiantando de quê? E vai continuar a favorecer bandido com tornozeleira eletrônica? Vai continuar dando liberdade a vagabundo para tirar a liberdade do cidadão? Porque é isso que acontece. Eles ficam livres e nós ficamos presos. Eu mostrei ontem aqui. Tinham senhoras na porta de casa, esperando para sair de casa. Quando os vagabundos chegaram, tomaram bolsa, saíram lá o que tinha. Aí, dá-se a liberdade aos criminosos através de uma tornozeleira eletrônica, enquanto o cidadão de bem fica refém do vagabundo, sem poder estar nem na porta de casa. É o país que nós moramos, é isso mesmo. Deixa eu dar boa tarde aqui, ó. Agora sim, meio de imponto. Boa tarde a vocês.